Fala meus brothers, Johnny aqui, começando mais um Diário do Guerreiro, vamos dar uma olhada como é que tá o Badalhocão nesse turbilhão de coisas que tão acontecendo no canal, se deixei aqui pra vocês verem, né, pra vocês virem aí como tá mudando as coisas Então, deixa aquele like, let's bora, começando mais um Diário do Guerreiro Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês rapidinho, quer participar de sorteio aí de gift card de 10 dólares, mano? Mole, mole, tem que fazer parte do nosso grupo do Telegram, não é grupo de spam, tem.me barra canal do Johnny e entrar no moedas.com Aqui no moedas.com você compra gift card, aqueles cartõezinhos pré-pagos de vários jogos e com desconto, com preço bom Por que você tem que se registrar com o nosso link? Porque tem um programa de afiliados que você também pode participar criando o teu registro lá Todo mundo que entrou pelo nosso link, eu fico sabendo, então tá esperando o que, brother? Vai lá e faz o seu cadastro no moedas.com Pra ficar boladão e gemadão Pois bem, como é que tá nosso guerreirão aqui? Agradecendo o nosso querido moedas.com, não deixa de participar não Tá aí? Semana que vem volta umas lives de boa, sorteio, tudo bonitinho Semana foi bem conturbada, tive uns negocinhos, vocês sabem quem acompanha o canal tá sabendo Pessoal, hoje tem expedição Olha só o tanto de coisa Tanto de coisa que juntou, velho, que doideira Hoje tem expedição, tem coisas pra pegarmos É... tem muita coisa pra fazer, né? O badalhocão, olha só o tanto de coisa que tem, cara Tem bastante coisa, né? Ele tá solpando, tá só fazendo as coisas automáticos Ele foi automático, né? Não... Não fiz muita coisa Não quer dizer, eu fiz nada Fiz nada, mano, fiz nada, né? Não deu pra fazer nada Mas vai que vai Deixei ele dormindo, fazendo a missão Uma coisa ele fez É... essa noite eu deixei... Olha ele, já veio caixinha bacaninha aqui, ó Essa noite eu deixei ele upando Fazendo mistério Então eu tinha que matar 200 bossas do formigueiro Elite, piriri, pororo Cara, é uma parada bem chata, né? Bem chata mesmo Mas deixei lá no automático, dormiu lá E ganhei até um XPzinho Não foi todo ruim, não, viu? Vou falar pra vocês Falar pra vocês, mano Não foi todo ruim, não Tá, beleza Vamos ver o que a gente tem que fazer Tum Olha só Esse cara aqui, ó É o Pinducão Cara, procurem lá Mir 4 e o nome do... Pinduca E o nome do desafio O Pinduca é maneiro, tá? Ele era DTM, mas tá de boa Um abraço pra você, Pinducão Daniel Pinduca lá, tá vendo? Ele já faz as paradas legais Olha lá, vai fazer o do Condado do Pecador Aí eu venho aqui e vejo o que ele vai fazer Deixa eu ver o que o Pinduca vai fazer, mano Ele já tá com 1.500 de gold, ó Eu não lembro onde que é o Condado do Pecador Vocês lembram? Vale das Serpentes, Condado do Pecador Então, é só ir lá No canal do Pinduca Que vocês vão ficar sabendo O que que eles estão fazendo É muito bom Vamos voltar com a câmera aqui Pra onde fica, ó Mais ou menos aqui, ó Condado do Pecador Já tá aqui, ó Caraca, ela tá dentro de um... Ué, onde tá essa mulher, cara? Eita Vamos lá ver Então, meus brothers Tudo voltando ao normal Tá um pouco difícil, né? Parece, ai meu Deus e tal Mas as coisas tem que voltar ao normal, cara E vamos que vamos Né? Então, a semana as coisas voltando ao normal aqui O canal Tem que descobrir como é que eu subo ali Noinha está aqui em casa hoje Já tá passando ali igual o doidão já Caraca, mano Onde que esse cara tá? Acho que ele tá aqui, ó Ó Sobe, sobe Ai, meu Deus do céu E vamos continuar o pano badalhoca, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês é isso, pessoal É isso mesmo, tem pegadinha ali, hein? Quero falar pra vocês é isso Vocês que gostam do... Perdão Vocês que gostam do Mifor Os vídeos estão voltando, tá? As coisas estão voltando ao normal Muito obrigado a todo mundo aí Que me deu um baita de um apoio No momento que eu pego o que eu tô precisando Muito legal mesmo, tá? Obrigado a todos vocês E... Pessoal, não é vergonha expor o que vocês estão sentindo Algum problema que vocês estão passando ou não, tá? Pelo contrário Isso daí ajuda na sua recuperação Tá? Ajuda muito Porque... Cara, tem problemas, né? Que são bem sérios, cara E você vai precisar de uma ajuda É... O apoio das pessoas e tal Então... Saca? É... Procura ajuda, né? Procura ajuda Mano, deixa eu ver como é que o penducão subiu aqui Pera aí Então vamos lá, pessoal Ó, subi aqui na casinha Vamos ver se é aqui, ó Tá vendo? Já tem a marcação... Marcação não, né? Já tem um caminho aqui do... Da energia, ó Eu acho que é isso aqui, ó Vamos subindo aqui, ó Ó, vai, vai, vai Filha da mãe Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Ih, caramba Eita, aqui lascou, hein? Ó, aqui lascou, bicho Mas o lance é subir nessa plataforma aqui, ó Ué, como é que é isso aí, Memade? Como é que pode isso aí, Memade? Ué, como é que eu vou subir ali Se eu não deixo subir aqui? Ó, ele tá ali, vocês viram? Ai, meu Deus do céu Tá aqui, ele tem que subir ali, ó Ó, ó, não quer subir, ó Ó Aí zoou, hein? Como é que eu vou subir ali? Aí, foi Aí fala com o Ju Ju, 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 aqui, ó Faltam duas só Vamos ver qual que é agora Matar duzentos, cara Ah, jamais pensei que ia sair da roupa Fosse ser descoberta no ponto de aparecimento do demônio Vamos ver aqui, ó É... Sabu que... Não, cara Ó, tá vendo? Fica o tempão Dois F do Paraíso da Espada Matar qualquer bicho ali Pra pegar os fragmentos Vamos ver se é isso mesmo Ó, Pinduca Foi mentira, velho É bom ver, hein Você vem aqui e completa Então é o seguinte, galera Eu tô fazendo esses mistérios, né Fazendo essas coisas Por quê? Porque vai me dar muito recurso, né Pra gente tá upando o Badalhoca O Badalhoca já tá com bastante coisa ali Pra fazer mais códex e tal Isso é legal, né Vocês sabem que eu sou bem Focado em códex Ah lá, Pedra do Paraíso É esse crachá Que tem a ver com quem que eu faço E quantos crachás eu tenho que pegar, né Vamos ver o Pinduca falando ali Beleza O crachá do Necromancia A gente cria dropando umas pedras Que a gente dropa matando os bichos aqui No próprio mapa do 2F do Paraíso das Espadas E aqui a gente cria ele também, tá Eu vou mostrar pra vocês o local que a gente invoca ele E vou mostrar dropando as pedras aí também Ó lá, dropou um, um, três, quatro, quatro Vamos dropar um monte aqui então, vai Cinco, né Ó, mais cinco, dez Droparam um monte, Pinduca É, a gente utiliza vinte pedras de fragmentos Pra invocar, pra comprar um crachá Pra invocar um bosta Aí no mistério pede dez recolhas Nossa, pede dez, velho Põe ele dez vezes, eu não sei Mas invoca ele aqui, ó, tá Caraca, pediu dez, mano Vamo aqui, ó, vamo ver Aqui, ó, que ele tá fazendo Já peguei, já peguei a pegadinha Aí os caras falam assim Nossa, o Johnny Manja pra caramba Do Me Forte fazer missão Nessa, tem missão aqui que a gente tem que, né E recorrer aí os recursos Youtubísticos Aqui, ó Crachá Necromancia Vamos ver como ele fez Ó, crachá de Necromancia Precisa de crachá de Necromancia Que é criado lá no Eugezique Eu vou mostrar pra vocês também Ah, Neugezique, galera Então a gente vai pegar esses crachazinhos aqui E vai lá, Neugezique Né Vai pegar os fragmentos, ó Cadê os caras aqui? Vai criar Neugezique E show de bola Dá até pra deixar ele aqui um tempo, ó Nossa, pega muita coisa, cara Vamo lá, Neugezique Vê isso aqui, vai Neugezique, pra quem não sabe, ó Centro espiritual Neugezique Olha que molezinha Bom, então é isso Eu tô upando o Badalhonca Tô fazendo os mistérios Hoje tem... Daqui a pouco, né É... Tem o... Tem a expedição Quer dizer, qual que é? Olha só o tanto que já tem que fazer, cara Meu Deus Olha aí Ó, vamo ver qual que é Aqui as espadas Não pode ser Itens de velho É muita coisa, né Deixa eu ver do pinducão aqui Pera aí Beleza Tá na primeira aba aqui, ó Do necromante Vamo criar três aqui, tá bom Vamo lá no paraíso da espada De novo Ver se é isso, né O pano O personagem O pano É o pano Passando pano Upando O badalhocão E vai que vai Né Vamo ver que se é isso E a gente finaliza esse vídeo Deixar muito obrigado a todos vocês, cara Não deixa de participar do nosso grupo do Telegram E... Tá comentando aí, né Guerreirão badalhoca tá upando Tamo forte, cara Vamo que vamo 67% já de XP Vamo ver qual é do bichão aqui E a gente finaliza o vídeo Com aquele teu like Maravilhoso Cadastra lá no Moedas Porque tem sorteio nas lives, tá Sorteio aí de gift card Dez dólares Não deixa de participar, pô Uma boa, mano Uma boa Vamo ver quantos negócios Saia, né Alguma coisa que vai dropar Ih Caraca, cada um dropou um, mano Então, meus brothers É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todo mundo Que tá participando Não esquece de deixar aquele like E comenta aí O que você fez Já fez esses mistérios Já que você tá achando dos mistérios Tem uns que são bem puxadinhos, né Muito obrigado Todo mundo que participa aqui do canal Boa ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou